meninos e meninos boa tarde eu sou Anitta Umo hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse bordado aqui ó vocês vão precisar da fita agora nós vamos fazer o trabalhado do meio se eu tô usando essa fita café ó cor café vocês vai precisar de tecido próprio para bordar vocês vão precisar de uma agulha para bordar e vocês vão precisar da tesoura para cortar essa fita número zero né então aqui ó eu já introduzi ela aqui ó aí eu vou ensinar aqui o trabalhado do meio ó vem muito aqui ó aqui o trabalhado do meio mas vai descer aqui ó e vai pegar vamos pegar um ponto aqui ó dois um ponto e meio dois ponto e meio aqui ó no começo tá segura a fita a fita não enrolar tá aí vocês passam debaixo do pontinho e fica um aí vocês dessa aqui ó pegam um ponto e mais um desse mesmo jeito faz o esse outro lado aqui fazendo também tá aqui não deixa a fita enrolar porque ela enrola bastante então vocês segura aí para não enrolar ó passou né agora nós vai subir aqui ó já vem bastante aqui que vai subir aqui ó e nós sobe aqui ó pega dois aqui ó um e um e um ponto e segura a fita aqui ó e segura a fita aqui ó não deixa a fita enrolar ó passa assim aí vocês descem aqui no meio ó pegam um ponto e mais um ficou aqui ó vocês pegam aqui tá e essa aqui ó e essa aqui é a fita número zero viu tecido ele próprio para bordar só vagonite de fita ele não borda bom quiser bordar outro bordado também pode também tá aí vai se a pessoa querer agora vai subir aqui ó vamos passar aqui debaixo o pé da florzinho ó passar aqui debaixo aqui ó segura a fita ela enrolou ela não pode enrolar que é o pé da flor né e dá uma arrumadinha nela assim ó aí ela passa ó agora nós vai dar um nozinho tá dá um nozinho aqui aqui ó e segura a fita aqui ó e segura a fita aqui já enrolou e puxa para trás não deixa não vai para frente puxa para trás ó e faz isso aqui tá agora nós sobe nós desce aqui ó nós desce aqui ó e nós pega um aqui ó um e um aqui desvira ela ela enrolou puxa ela desenrola ela tem que passar desenrolada ali tá ela não pode passar enrolada ela tem que passar desenrolada enrolou de novo desenrola mas isso aqui é normal tá isso aqui faz parte ó desceu ali aqui não ficou bom nós volte tira aqui ó tira para trás aqui tinha que pegar esse aqui ó um ponto aqui na frente aqui ó por isso que não dá não tava dando certo aí pega um ponto pra frente dela ó e aí e aí agora ela vai agora nós pega um e um aqui ó e aí e se vocês gostar do vídeo e se vocês gostar do vídeo dá um like para mim inscreva no canal compartilha com amiga e e aí 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 oРЕO e aí 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 o Dangerzinho assim e você sobe aqui ó pega um e um atrás e um na frente um atrás e um na frente aí nós desce aqui ó pega um e um tá uma ponte mais um aqui aí você sobe aqui ó de novo passa aqui no pezinho aqui ó arruma ela bem arrumadinho para ela não desmanchar o bordadinho ali que ela não desmancha mais né mas é bom que ele já passa já certinho já enrolou desenrola fica assim agora nós vai dar um nozinho tá e passa aqui debaixo de novo aqui ó no pezinho da flor e faz um nozinho e vai segurando ele é para ele não aí aqui na frente ó pega mais um ponto tá para não ficar errado e essa fita ela não é preta ela é café cor de café tá mas vocês podem fazer a cor que vocês quiser tá quero agradecer o pessoal todos meus inscritos né que deus abençoe cada um deles agradecer a santana lima né que tem muitos bordados bonitos também para poder passar para a gente e ela mora em natal e agradecer a comunidade toda de natal lá que deus abençoe cada um de vocês né sorra do natal aí deus abençoe todos vocês e agradecer ela também né que ela mora lá ela é uma friteã antezã né antezã bem profissional mesmo que nós pega um e um né uma frente uma atrás vamos ver aqui uma frente uma atrás e aí aqui nós desço ó pega um e mais uma bom vocês me desculpa que tem é vídeo que tá saindo com a mão coberto mas é na hora que vai desligar a câmera aí ela pega e filma a mão da gente tá mas vocês podem abrir que os vídeos estão embaixo o bordado tá embaixo tá não fica vai ficando assim né então agora nós vamos fazer o outro aqui ó aqui ó vocês passam aqui ó segura aqui essa pontinha do amarelo aqui pega a agulha aqui ó pega a agulha ali e para vocês fazerem esse enroladinho aqui ó aí você vai só fazendo ó dá uma voltinha na linha na fita né a fita não fala metrase porque vocês tem que medir na toalha de vocês né o tecido também que ele é pavagonite né então vocês tem que medir na toalha de vocês para saber quanto que vai né esse meu aqui ele tem só 30 e 32 de comprimento com 15 de largura então ele é pequeno e aí ele ser a pontuainha de lavado tá ó vai fazer assim enroladinho aí sobe aqui ó pega os dois pontinhos ó vendo aqui os dois pontinhos aqui pega aqui a fita é um pouco escura né mas não ela não é preta ela é café e aí vocês vai fazendo e aí vocês vai fazendo fica bem bonito bordado foi de ponto e aí nós sobe aqui ó e amarelinha aqui pega aqui os dois pontos ó e segurar a fita para enrolar não deixa a fita enrolar não deixa ela cortar mas sobe aqui ó pega mais dois pontos aqui né isso aqui acho que você já sabe fazer vocês são profissionais já vocês são as maravilhas de menina e meninos senhoras e senhores que faz faz bordado né e todos que faz atesanato né são muitos vocês são muito bem-vindos no meu canal agradeço a todo mundo pelos like pelos comentários ó e passa aqui né Deus abençoe e vai fazendo a voltinha aí como vai ficando bonito e a fita vocês escolhem a cor que vocês gostar tá porque tem todos os gostos então aí vocês ver qual que vocês vai querer bordar é que todos ficam bonitos né então e além de ser um ser bonito e você pode pôr e uma capa de mofada na frente né faz uma faixa grande põe só na frente porque a capa da mofada frente dela é 50 por 50 tá para poder fazer põe na toalha de rosto uma toalha lavada ó nós dessa aqui pega dois põe na toalha de banho né na capa de botijão enfim tudo que vocês quiserem pôr né onde vocês achar que fica bonito para vocês pode pôr porque é muito gratificante é muito gratificante a fita número zero viu não esquece porque é número zero ó que nós só pega dois de novo ó e vamos enrolando a fitinha né e chega em cima e aqui nós vamos enrolando e aqui nós vamos enrolando e depois vocês fazer a florzinha que vocês vai pôr aqui no meio vocês põe o que vocês gostar o que vocês achar que fica bonito para vocês que é o gosto de vocês ou o gosto da cliente de vocês vocês colocam tá fica muito bonito e eu gosto mais de fazer faixinha e vender as faixinhas né agora se a cliente pedir a toalha aí você põe você já põe outro preço porque né as toalhas não são baratas são caras né ó que faz outro enroladinho né aí distorce ali a fita ó faz outro enroladinho aqui ó que vocês faz um pontinho mais aqui em cima aqui ó fica muito bonito esse bordado depois de pronto ó na hora de vocês aplicar nas toalhas aplicar onde vocês quiserem né aí vocês colocam as pessoas que tem aqueles galão de água né para vocês usarem a capa que vai comprar é caro o bordado né então vocês faz né fica bem barato Deus abençoe a todo um beijo no coração de cada um e aqui a gente vai terminar depois de cada um e aí e aí e aí e aí e aí e aí